News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. E sobre os conflitos no Oriente Médio, o governo brasileiro segue com a operação Voltando em Paz para repatriar cidadãos que estão na zona de conflito e que desejam retornar ao Brasil. No último sábado, chegaram ao país um bebê nascido na véspera do Natal de 2023, uma criança de dois anos, outra de quatro anos e a mãe deles, todos brasileiros palestinos. A família foi encaminhada para um abrigo em São Paulo, onde recebe atendimento médico e psicossocial. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br. Aqui, você fica bem informado. A qualquer momento, mais News.